Boa tarde, criança. Eu queria saber como que vocês receberam aí a notícia da saída do técnico e agora a vinda do Paulo Baia. Boa tarde. A gente ficou sabendo ontem, né, junto com o que foi postado ali, né, a gente sabe que a gente vinha de uns resultados ruins, né, de atuações que oscilavam bastante. Então agora é pensar pra frente, né, com essa troca do comando e voltar a vencer. Ô, Frasão, tem um campeonato catariense dentro da Albrux, que o Figueirense ainda não tinha balançado as leis fora de casa e agora o campeonato brasileiro também não marcou fora de casa. O que tu acha que o Figueirense evoluiu de lá pra cá? Cara, a gente também não vinha perdendo em casa, a gente perdeu duas vezes, então tem esse tabu aí que a gente não ganha fora de casa, então chegou a hora de mudar isso, de voltar a vencer fora de casa e com essa troca de comando, agora a gente espera a chegada do Paulo Baia pra, né, pra assim melhorar, né, ofensivamente, defensivamente e minimizar os erros pra, como eu falei, voltar a vencer e balançar as redes. Frasão, o ataque do Figueirense do meio pra frente, na minha opinião, tem uma qualidade boa, até principalmente a mais do que os últimos adversários e o Figueira tocou muito pouco nos últimos dois jogos, né, principalmente contra o Pouso Alegre, que teve o seu gol e depois foi muito pouco. Vocês conversaram o porquê desse recuo depois do gol, o que aconteceu e como fazer esse ataque efetivamente funcionar com os jogadores de qualidade que tem? Sim, a gente, a parte ofensiva também concorda, tem bastante opções ali no ataque, né, e a gente começou vencendo, né, um gol rápido, um gol importante, infelizmente a gente acabou recuando um pouco, né, perdendo bastante a posse de bola, isso é ruim pra quem joga na frente ali, às vezes até acaba assim, involuntariamente, né, de ficar recuado, né, uma coisa que a gente conversou, né, entre nós também, de ficar mais com a posse de bola, claro que vai vir o Paulo Baio, ele vai dar os métodos dele, né, mas a gente tem ciência que a gente tem que melhorar, tem que ser mais agressivo ali, né, ter mais a posse de bola, que você tendo a posse de bola, as chances ali no ataque vão ser bem maiores, então a gente já vem conversando há um tempo, então chegou a hora de realmente mudar. É, você falou da vida do Paulo Baio, mas como é que vocês receberam, como o Canem não recebeu o nome do Paulo Baio, que vai comandar o restante da temporada, o que o torcedor pode esperar de postura do Figueirense a partir de agora? Ah, todo mundo conhece o Paulo Baio, tanto quanto jogador, quanto treinador, né, que já teve êxito como treinador, eu mesmo já joguei contra ele, é difícil jogar contra as equipes que ele monta, então a gente olhou com bons olhos também, né, um treinador que tem muito a agregar pra gente, mas também parte da gente ter essa mudança de postura também, de voltar a vencer, de propor mais o jogo, de, enfim, melhorar a 100%, então a gente aguarda ansiosamente pela chegada dele. Eu penso ainda voltando na pergunta do colega, né, porque foi bastante criticado essas últimas partidas do Figueirense, principalmente depois que o Figueira marcou e ficou um pouquinho, baixas linhas, foi assim, quando teve a virada diante do Botafogo e do Paraíba, tendo a vitória contra o Ipiranga, reduzir um pouquinho também, e agora, essa virada, né, no jogo de segunda-feira, era um pedido técnico ou era natural mesmo que acontecia ali entre vocês, essa baixa intensidade depois do jogo? É, como eu falei, às vezes, também vai um pouco, meio involuntário da nossa parte também, isso é uma coisa que, como eu falei, a gente se cobrou, né, é difícil começar vencendo, ainda mais igual o Pozo Alerta, a gente começou, eu acho que com cinco minutos de jogo, então, eu acho que a gente pecou, né, de até baixar muito a linha, então, como eu falei, a gente conversou sobre isso, né, que tem que mudar, então, é, esperar a chegada do novo treinador e ver o que ele tem a falar pra gente. Interessante, a resposta ali do Raul, que acabou fazendo de boas opções no ataque, do artilheiro da equipe, nessa boa temporada, como é que está a expectativa agora com um novo treinador, quem sabe um time ali com um Turo e Pato, Cezinha jogando minutos? Sim, a gente tem boas opções, como eu falei, né, Cezinha, Pato, tem o Léo também, o Nicolas, enfim, tem boas opções, professor, quando ele chegar e avaliar, e, pra mim, é muito importante voltar a balançar as redes, né, eu vinha de um período ali que fazia um tempinho que não balançava as redes, e fui feliz de, infelizmente, a gente perdeu, né, num jogo que eu fiz o gol, mas teve o Conto Ipiranga que eu fiz o gol também, então, pra mim, é muito importante de voltar a marcar, de voltar a jogar bem, então, é, quero continuar fazendo o gol e ajudando a equipe. Ô, França, eu ainda vou falar mais da parte individual tua, porque tu vem de uma, fazendo uma boa temporada, sendo uma das referências ali no ataque, como que é pra ti, quando tu vê que a bola não tá chegando, como que é pro atacante mesmo, querer mais, querer ajudar ali na frente, porque fez o gol e acho que tinha toda a empolgação e tal, como que é, individualmente, estar dentro do campo e ver que as coisas não tão fluindo? Sim, é igual eu falei, contra o Pouza Lerner a gente fez o gol no começo, né, acho que dá pra gente matar logo o jogo, né, pra, enfim, fazer os três pontos, e a gente acaba recuando, isso pra mim, pro Bruno, que joga ali na frente, é muito ruim, claro que tem a obrigação de defender, tem a obrigação de marcar, ajudar os campeões lá atrás, mas a gente também tem que criar, jogando com o Figueirense tem que propor o jogo, ou matar logo esse jogo, fazendo dois, três, e, enfim, então, pra mim, jogar ali na frente é ruim, né, ficar só marcando, acabar não criando, então, como eu falei, agora é esperar o professor chegar pra mudar isso. Bom, confronto caseiro, na Série C, o Figueirense vai encarar o Brusque, e vem com uma pressão da torcida, tu acha que essa pressão vai ser crucial, vai atrapalhar um pouco o time, vão precisar entrar um pouco nervoso, ou não? Não, eu acho que é válido a pressão, porque a gente tem ciência disso, que a gente deixou a desejar, por mais que a gente venceu contra o Ipiranga, de 2x0, a gente ficou feliz com os três pontos, mas a gente sabe que pode dar mais, a gente tem que propor mais, tem que voltar a vencer, então, eu acho válido, entendo o torcedor, tô com ele também, porque a gente quer jogar bem, quer vencer, que é o mais importante, então, a gente procura, nesse próximo jogo, vencer, jogando bem.